Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City No episódio anterior eu fiz as missões no estúdio Mas agora, como dito antes, eu vou continuar os saltos únicos No episódio anterior, o episódio do estúdio eu fiz do salto 1 ao salto 20 Mas no total são 36 E neste vídeo eu vou estar fazendo do 21 até o 36, que é o último salto Então bora lá O 21º salto é que ele fica disponível durante e depois da missão Essa aqui é a localização dele E para entrar nele, você tem que vir aqui neste elevador Subir umas escadas aqui e chegar neste elevador Já aqui em cima você toma distância Vem aqui, vai ser de frente com este prédio Pode vir um pouquinho mais para trás, pegar uma distância legal E agora só vai E pula no prédio Esse é o 21º salto Nesta mesma missão vai ter uns dois, mas você pode fazer depois também Mas eu vou estar mostrando todos na hora O 22º fica nesta localização aqui, também precisa do elevador Caso der errado o salto, você tem que voltar lá no elevador Pular naquela rampa e vir aqui É o único caminho para vir com o veículo Esse deu um pouquinho mais de trabalho Porque tinha pouco espaço para a moto até chegar na rampa O 23º salto é mais um salto que está na missão Fica nesta localização aqui Música Música O que é isso? 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 O que é isso?